Abertura Esquece, desta vez não me convences Eu tenho a auréola, sou santo, mas não sou um santinho Já bastou essa história de gravidez feita pelo Espírito Santo O filho é meu e eu quero vaciná-lo com troca o vírus Eu não sou negacionista, mas... Ui, lá vem essa conversa É como aqueles que dizem que não são racistas, mas... Vamos vaciná-lo, esta vacina faz milagres És mesmo teimosa, irra Vacinar contra o Covid-19 é ridículo Tens uma vaca a babar-se para cima do puto Vamos, mas é vaciná-lo contra a brucelose Vai ser vacinado e é já Essa vacina do Covid-19 acaba por causar efeitos secundários No nosso menino Jesus Aposto que daqui a uns anos anda a curá-lo próximo Tu és contra as vacinas por causa do teu negócio Mas qual negócio? A retorzaria na Nazaré? Não, a tua carpintaria Tu vives de fazer cruzes Quanto mais enterros, melhor Já incomodaste o menino Ele está a chorar Que horror! Ele está a chorar lágrimas de sangue É vinho tinto Ele transforma a água em vinho Oh, deixa-me só ir ali buscar um guerreiro Estou sem rede Lá se foi o GPS Agora como é que vamos dar com o estábulo do menino Jesus? Mas, mas Não é suposto seguirmos aquela estrela? Seguir uma estrela? Estrelas são símbolos típicos das bandeiras dos comunistas A seguir vou começar a seguir uma força e um martelo, é? Nem pensar Eu conheço o deserto como a palma da minha mão Foi o que eu fiz toda a vida Tu? Tu viveste a tua vida toda à conta do RSI Volta, mas é para a tua terra, rapá A minha terra é esta Tu é que nasceste em M. Martins Vamos manter a calma Somos reis magos Temos de nos despachar Não há nada mais elegante que chegar atrasado A um batizado casamento Pois, tens razão Ainda por cima as nossas prendas ainda se estragam Pois, eu Eu trouxe 400 gramas de mirra Mirra? Isso é o quê? A única mirra que eu conheço é a que atingiu o CDS E tu, ô Baltazar O que é que trazes de prenda? Um autorrádio gamado, não? Algum incenso para queimar Claro Só podia ser droga E o senhor Que leva para oferecer ao filho de Deus? O que é que havia de ser? Um remédio para todos os males Xã O fim da extrema direita? Não Um frasco de hidroxicloroquina Já agora, preto Enrola aí uma de incenso, vá Um frasco de hidroxicloro Ah! 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 Ah!